Tava tendo carnaval, né? Bloquinho, hoje é terça-feira de carnaval. E uma vaca assustada, de repente, invadiu um desses bloquinhos de carnaval. E atingiu os foliões. O animal ainda bateu em dois carros e feriu algumas pessoas. Três pessoas tiveram ferimentos leves com o apoio da polícia. O animal foi retirado da avenida sem se ferir ou machucar mais ninguém. Até agora, não conseguiram identificar o proprietário do animal. E de acordo com a prefeitura, o fato surpreendeu a organização do evento, porque a avenida onde ocorre o bloco, ela é selada. Ela é selada com um guarda-corpo e uma equipe de monitoramento. Mesmo assim, uma equipe foi enviada ao local para fazer uma vistoria e evitar que outro caso do mesmo tipo volte a acontecer. Essa cena aí, gente, é demais, né? É impressionante. Quem pensa que vai estar lá pulando, curtindo o carnaval e de repente, de repente, vai se deparar com esse animal no meio da multidão, olha lá. E ele vai com tudo, hein? Com o chifre, com tudo, assustado. Assustado, ninguém segura o boi, gente. Ninguém segura o boi, porque ele está assustado, correndo no meio da multidão. A multidão assustada e acaba correndo também, né? Porque como é que vai fazer? Você está lá pulando, está tranquilo, está de boa. De repente, você vê um bicho desse tamanho, com esse chifre enorme, né? Você não sabe para onde correr, você não sabe se você ficar, o bicho pega, se você correr, o bicho... Aliás, errei até o ditado aqui, ó. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Então, assim, está complicado, hein? Está complicado para os foliões. Essa cena aí, ela aconteceu no Rio Grande do Norte.